Música Olhei em troca de estoque cá Foi repetido, é só trocar Não nasci nem de borremote Mas me diziam que eu sou mairinstar Tô charingado do SH Griffith dando antes de se parar Vou ter que lançar uma boa charia De tanto pneu que eu vou estourar Todos os dias eu tô chapá Minha costura é inigualar Não perca a linha com droga, cachaça e coquinha Ribeira me chame de chá Rei dos vampiros, sou a Lucate 16kg, estou de otário É bonil, me vira em mecs douradas Matando demônios com facilidade É o PMD toda noite, minha vida é uma rede Tá tudo ao contrário Nem tô ricão igual a Bravanel Mas indo assim eu tô sendo invejado Joga essa crema na rua, diz quem tu planta fora Isso é coisa de otário Parte snob, nem olhava pros cria Essa puta não vale o baseado Mistrate só da meu copo, eu fiquei onde foda Igual no freestyle VSH ultrapassa na Globo Não é B28, mas é Ariad Escreve os fatos do azar Eu sou o Lucate, boy, lá e não foi por acaso Hoje em dia não me falta isso Matando inimigos para a humanidade Minha estrapa de estoque cá Fui repetido, é só trocar Tô nasci em vida igual remode Mas me dizem aqui, eu sou o meu rainstar Boa charinhada do SH Drift da noite sem parar Vou ter que lançar uma borracharia De tanto pílio que eu vou estourar Minha estraga revendo meus vinhos Só falta oito pra mim, então me não mudo Usando drogas, mas mano, não mudo Faço dinheiro, mas mano, não mudo Mesmo interesse, eu moro em um subúrbio Tirei os meus nanos de ontem, eu sou fufo Ela sou fofo, com ele eu sou chupro Ando trajado, sou tipo adulto Vou renegado, engolo, que boy lá Eu faço dinheiro do nada avançado Todos meus manos do lado são maro Eu levo a sério, isso é meu trabalho Ando pelo certo, não uso e atalho Acho que é easy, eu lutei pra caralho Sempre avançado, mano, eu não falho Eu sou vampiro, eu não gosto de alho Te atropelo, faço drama, vai um dia Isso vai ser lançado Ninguém achou que eu ia até o céu Agora conheço todos os otários Hoje em dia, por conta do meu próprio esforço Eu sou invejado Sempre com Deus, por isso, Emmanuel Trafugias, eu vejo tudo bem claro Nem só pra destacar 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 Onde eu quero dizer o que eu não vou estar Vou ter que fazer uma boa charia De tanto fim do que eu vou estourar Ah, 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 ah Não pode sim拍on Onde eu quero dizer o que eu não sei Deодно Vamos lá